Fala passarinheiros, vocês estão tranquilos galera? Pessoal, hoje eu vou responder uma dúvida aí do Guigo Rezende, obrigado por comentar e acompanhar, Guigo Rezende, eu já fiz um vídeo antes pessoal falando sobre notipagem, mas ele tá com essa dúvida aí, ele pediu para eu falar onde ele vai fazer notipagem, como que funciona, como faz o pedido, como que envia, ele fez uma pergunta aí, tá com curiosidade, mas antes vai se inscrevendo aí, sei que não se inscreveu, pra gente engenhar a meta, sortear o filhote, tô doido pra sortear esse filhote logo pessoal, então vai se inscrevendo pra dar uma força e os links tá no na descrição desse vídeo aí, o link do sorteio do filhote, link do Instagram, link do Facebook e eu vou deixar o card passando aí também do vídeo do sorteio do filhote, beleza pessoal? As fêmeas tá comendo um capimzinho ó, tá difícil de achar aqui um pepino, tá difícil de achar capim tudo seco, acredito que tá todo lado, seja assim também né pessoal? Difícil de achar que não tá chovendo, tá a tempo de seca ainda e tá sendo difícil achar os capim aí. Pessoal, vamo lá então com o vídeo, é, ele tá querendo saber como é que ela faz essa sexagem pessoal, de genotipagem, genotipagem não são todos os laboratórios que fazem genotipagem, ele tá perguntando quais são os laboratórios que faz genotipagem para coleiro baiano, que é o esporofila nigricose, que é o coleiro baiano né, aqui na região eu conheço como pretinho, macaquinho aí, eu conheço como macaco, cada um paparroso, cada um conhece de um jeito aí, é o nigricose, coleiro baiano, beleza pessoal? Então ele tá querendo saber qual que é o, que é o laboratório que faz e como que cês vão fazer, pessoal, pra mandar o exame, o, pra tirar o sangue, vai pegar o kit de coleta pra tirar o sangue dos passarinhos, cê vai entrar no site do laboratório ou cê vai solicitar que eles manda pelo correio ou cê pode imprimir mesmo no site deles, lá já tem a opção de imprimir o kit de coleta, é melhor cê imprimir que cê já imprime, ele já pega, tá na sua mão na hora, se você pedir pra, se você pedir pra, pra eles mandarem, vai demorar um pouco mais aí, eu não sei como que tá seu tempo aí, se isso não tiver importância pra você, demorar um pouco, que alguns tem a carta resposta, pessoal, o que que é a carta resposta? Eles mandam pra você e vem com a carta resposta, você vai coletar o sangue lá, vai colocar o kit de coleta dentro dessa carta resposta, cê não vai pagar nada nos correios, você chegar lá e entregar, esse que é a carta resposta, se não tiver a carta resposta, cê vai ter que pagar o custo do envio da carta com os kits de coleta, tranquilo, pessoal? Então, tem laboratório que você consegue imprimir também a carta resposta, cê imprime lá, manda a carta resposta, cê não precisa pagar nada, pra enviar só vai pagar mesmo o exame, tranquilo, pessoal? Então, até onde eu sei, respondendo a pergunta dele também, são dois laboratórios que fazem de coleiro, que é o Linkgen e a Unigen, também tem a Ampligen, que é antiga São Camilo, agora é Ampligen, eles fazem genotipagem, mas não desperte coleiro, beleza, pessoal? Então, o que eu sei, que faz genotipagem de coleiro, é a Unigen e a Linkgen, genotipagem, que faz genotipagem, cê que sabe, todos eles fazem. Então, é genotipagem, que eu saiba, é a Unigen e a Linkgen, que faz de coleiro, aí cê vai ter a opção aí de imprimir o kit, ou solicitar o kit que eles mandam pra essa casa de graça, cê precisar de 30 kits aí pra fazer o exame genotipagem, você que sai, eles mandam pra você de graça, beleza, pessoal? O kit é de graça, só paga pra fazer aí os exames, tranquilo, galera? Então, essa foi a dúvida dele, eu já tinha feito alguns, algum vídeo falando sobre genotipagem, né, galera? Que agora é obrigatório, e pra que que serve a genotipagem? A genotipagem é pra comprovar quem que é o pai e qual que é a mãe do filhote, beleza, pessoal? Por isso que é obrigatório aí, que é só fazer um controle pra não ter tráfico de pássaros, beleza? Tamo junto, cuide bem seu pássaro, falou, fui!